Pintei, my fucking day, geração de reis Das quais eu enterro, mano, eu pintei My fucking day, pelo que eu sei Mudaram o critério, brindei My fucking day, geração de reis Das quais eu enterro, mano, eu brindei My fucking day, geração de reis Das quais eu enterro, mano É grave pra quebrar, vidraça, arruaça Bumbo que encaixa com a voz, que encaixa com a caixa Estamos em temporada de graça E se os polícia passam num macha Desembaça, todo tempo passei batido, guerreiro da massa Pode tentar amedrontar, pode tentar tirar todos os bancos da van Lidamos com a crise Cidade metropolitana, onde a liberdade te priva Toda se estima nas ruas, não te chora, é livre Mas choro não é sempre que livra Grave pra quebrar, vidraça, arruaça Bumbo que encaixa com a voz, que encaixa com a caixa Grave pra quebrar, vidraça, arruaça Bumbo que encaixa com a voz, que encaixa com a caixa Grave pra quebrar, vidraça 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 Brindei, my fucking day, geração de reis das quais eu enterro mano Brindei, my fucking day, pelo que eu sei, mudaram o critério Brindei, my fucking day, geração de reis das quais eu enterro mano Brindei, my fucking day, pelo que eu sei, mudaram o critério E pra quebrar vidraça, com raça, com quem encaixa a tua voz E pra quebrar vidraça, com raça, com raça E comğu中ião que encaixa tão ruim, in a sausageada E pra quebrar vidraça Durante me hunции Tai, tai, tai É grave pra quebravidosa A CIDADE NO BRASIL